Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje vamos fazer esse barradinho fácil de fazer. A contagem do caseado também é muito simples. Você vai fazer um número múltiplos de 4 mais 1. Então, começou o caseado, esse primeiro quadradinho aqui já é o mais 1 que eu acabei de falar. A partir desse aqui, você vai contando de 4 em 4 até o final. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Eu vou contar aqui até o finalzinho para você ver que dá super certo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E o finalzinho? 1, 2, 3 e 4. Então, contando dessa forma, você começa e termina do mesmo jeito. Ó. Então, é isso. Qualquer dúvida, você já sabe, deixa nos comentários que eu vou te ajudar. lá. Faço a laçada. Aqui eu vou entrar, ó, na terceira correntinha contando de baixo para cima. Faço um ponto baixíssimo e aqui eu subo 6 correntes. 3, 4, 5 e 6. Laçada. No ponto do caseado, um ponto alto. Dentro desse espaço, eu vou colocar 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos. Em cima do ponto do caseado, um ponto alto. Essas 6 correntinhas que eu fiz no início, 3 equivale a um ponto alto e 3 é de separação. Vou fazer agora 3 correntinhas, que é de separação. No ponto do caseado, eu faço um ponto alto. Dentro do espaço, eu faço 3 pontos altos. E aqui no ponto do caseado, um ponto alto. 3 correntes. No ponto do caseado, um ponto alto. E aqui, 3 pontos altos. Então, você vai ficar com um quadradinho aberto, um quadradinho fechado. E assim, você segue até o final. No último quadradinho, você vai ter o quadrado aberto. Exatamente igual ao início. Mas aqui, eu já volto com vocês. Cheguei aqui no final. Fiz as 3 correntes. Venho aqui, ó, na terceira correntinha, contando de baixo pra cima. E faço um ponto alto. Vou fazer uma corrente pra prender e vou cortar a linha. Pronto. Peguei aqui, ó, uma linha rosa. Faço a laçada. E pelo lado direito do pano de prato, eu vou entrar aqui, ó, na terceira correntinha, contando de baixo pra cima. Faço um ponto baixíssimo. E vou subir aqui 4 correntes, que equivale a um ponto alto duplo. Duas laçadas. Aqui dentro, eu entro e faço um ponto alto duplo. Três correntes, duas laçadas. Nesse mesmo espaço, eu trabalho outro ponto alto duplo. E agora, mais um. Então, vai ficar assim, ó, um leque de dois pontos altos duplos. Faço uma corrente de separação e duas laçadas. Nesse próximo espaço, eu vou fazer o ponto alto duplo. Agora, o segundo. Três correntes, duas laçadas, entro de novo e faço mais dois pontos altos duplos. Uma, duas. Entra, pega a linha, levanta, tira a primeira, a segunda e fecha. Uma corrente de separação e passa pro próximo espaço. E aí, você vai fazer assim até o final. Dois pontos altos duplos, três correntes. Mais uma vez. Mais uma vez. Segundo ponto. Deixa eu te explicar um detalhe. Se você tiver o ponto apertado, quando você fizer aqui, ó, os três primeiros leques, você coloca aqui na mesa e veja se está retinho. Se por acaso ele não baixar, ficar assim, ó, é porque o seu ponto ele é apertado. Aí, você pode fazer, é, aqui, três pontos altos duplos, três correntes e três pontos altos duplos em todos os espaços, ok? Eu vou completar aqui e já volto. Cheguei aqui no final, fiz as três correntes. Agora, eu vou fazer um ponto alto duplo aqui dentro e o último ponto é em cima desse ponto aqui, ó. Então, eu vou pegar aqui e faço o meu último ponto pra ficar exatamente igual ao início. Vou fazer uma, duas, três, quatro correntes, que equivale a um ponto alto duplo. Vou virar o meu trabalho, duas laçadas na agulha, dentro do espaço aqui das três correntes, eu vou repetir esse leque de pontos altos duplos. Um ponto alto duplo, agora, o segundo. Agora, três correntes, duas laçadas, um ponto alto duplo aqui dentro. Duas laçadas, um ponto alto duplo aqui dentro. Então, eu fiquei com o leque do mesmo jeito do início. A diferença é essas quatro correntinhas aqui, que é pra ficar o mais reto possível aqui nessa lateral, certo? A partir daqui, você faz uma corrente e vai repetir leque sobre leque. O primeiro ponto alto duplo e o segundo. Três correntes, duas laçadas, um ponto alto duplo. Mais um ponto alto duplo. Faço uma corrente de separação e vou repetir o leque. Então, leque sobre leque até o final da carreira. Lembrando que, se você fez nessa carreira anterior o leque com três pontos altos duplos, então, nessa carreira, você vai fazer com três pontos altos duplos também. Eu vou seguir assim, com dois pontos altos duplos, as duas correntes, dois pontos altos duplos, as correntinhas, uma de separação. Vou chegar aqui no finalzinho e já volto. Cheguei aqui no final, fiz o último ponto alto duplo aqui dentro do espaço das três correntes. Agora, eu faço duas laçadas e aqui, ó, na quarta correntinha, contando de baixo pra cima, eu faço o ponto alto duplo último. Vou virar o meu trabalho e agora eu vou fazer a carreira de acabamento. Se você quiser o seu barrado ainda maior, é só você repetir mais carreiras de vezinho, tá? Pode fazer quantas carreiras você quiser. Vou fazer uma, duas, três, quatro correntes, que equivale a um ponto alto duplo. Duas laçadas. Aqui dentro, eu vou colocar cinco pontos altos duplos. Um. Dois. Três. Quatro. E cinco. Todos dentro do mesmo espaço. Vai ficar assim, ó. Agora, eu faço cinco correntes. Três, quatro e cinco. Vou virar aqui pro avesso, eu vou virar por completo pra não confundir ninguém. Bem, venho aqui no primeiro ponto alto duplo que eu fiz e faço um ponto baixo. Faço uma corrente e viro o meu trabalho. Dentro da argolinha, eu vou trabalhar um, dois e três pontos baixos. Uma, duas, três e quatro. Venho aqui, ó, na primeira e na segunda laçada e faço um ponto baixo. Faço um ponto baixo, volto aqui dentro e trabalho mais três pontos altos. Aliás, pontos baixos, assim. Nesse, nesse ponto alto duplo, eu faço um ponto baixíssimo. Uma, duas, três, quatro correntes. Venho no próximo, no próximo leque aqui e faço um ponto baixo. Faço quatro correntes, duas, três e quatro e duas laçadas. Entro aqui no próximo e trabalho os cinco pontos altos duplos. Um. Dois. Três. Quatro. Quatro. Quatro e cinco. Feito o quinto ponto, eu faço uma, duas, três, quatro e cinco correntes. Viro o pano de prato pro avesso. Pego aqui no primeiro ponto alto duplo que eu fiz, faço um ponto baixo e uma corrente. Viro pro lado direito de novo. E dentro dessa argolinha que se formou aqui, eu vou trabalhar um ponto baixo, dois, três. Uma, duas, três, quatro correntes. Pego na primeira e na segunda laçada e faço um ponto baixo. Um ponto baixo. Dois. E três. Aqui, no ponto alto duplo, bem no pezinho, eu faço um ponto baixíssimo. Uma, duas, três, quatro correntes. Entro aqui, ó, no próximo e faço um ponto baixo. Uma, duas, três e quatro. E aí, eu vou dar sequência desse jeito e vai ficar assim, ó. Arruma os pontinhos. Caso o seu ponto, ele seja folgado e fique assim, todo encolhido, então você diminui essas correntes. Pode ser só três correntinhas, tá bom? Se o seu ponto for apertado e o desenho ficar assim, levantado, ele não baixa. Fica assim, ó. Então, você aumenta as correntes. Pode fazer cinco ou até seis, tá bom? Então, eu vou completar. E chegando no finalzinho, eu volto com vocês. Pronto. Cheguei aqui no final. Eu faço, ó, depois do ponto baixíssimo aqui no pezinho do ponto, eu faço duas laçadas. E aqui, na quarta correntinha, contando de baixo pra cima, eu faço um ponto alto duplo. Assim. Agora, uma corrente. E posso cortar a linha, fazer o arremate pelo lado do avesso. E tá prontíssimo o barradinho. Vai ficar assim. Aqui, eu vou fazer o arremate também. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. E até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.